Olá pessoal, quando você compra um celular, um celular bom ou ruim, você vê duração das baterias. Essa bateria dura muito tempo, ou dura pouco tempo? Na verdade, a gente também funciona com baterias. Nossa bateria é mitocôndria. É a orgulhosa dentro de cada célula de nós. Então, cada célula pode ter várias mitocôndrias. Pode ter mitocôndrias fortes, mitocôndrias fracas, ou então, mitocôndrias super envelhecidas. Na verdade, quando a gente esta envelhecendo, provavelmente a gente esta diminuindo essa mitocôndria. Então, isso seria a chave de longevidade, chave de disposição. Muitas vezes as pessoas tem um estilo de vida, você esta matando as suas baterias. A gente é que nem um carro elétrico, a gente é um carro híbrido. Você tanto pode usar eletricidade, que é produzida por mitocôndrias, ou você usa o próprio combustível quando você abastece muito. Então, que jeito que a gente usa, otimiza a utilização dessa bateria? Para melhorar a nossa qualidade de vida, e para prolongar a nossa vida. Então, eu fiz esse vídeo para você otimizar o uso dessa bateria, para você ter uma longevidade, ter uma disposição, rejuvenescimento, ter uma juventude mais prolongada. Então, vamos lá, anote ai. Primeiro, o exercício aeróbico. Corrida, caminhada, você usa muito oxigênio, você produz energia mais rápido, você exige, você exige que a mitocôndria trabalha mais. Então, quando ela trabalha mais, vai ficar mais forte, vai multiplicar quando precisa. Esse exercício demanda o funcionamento da mitocôndria. O segundo, redução das calorias. Come menos doce, menos carboidratos... Quando você oferece muito mais calorias, a mitocôndria não precisa trabalhar muito. Quando você reduz, ela precisa multiplicar a quantidade. Quando você reduziu, você tem que aumentar a quantidade de mitocôndria. Então, isso é um incentivo que automaticamente aumenta a colônia de mitocôndria. Aumenta a capacidade de bateria dentro da sua célula. O terceiro, exposição de frio. Muita gente fala assim, você é doido, você nada na agua gelada. Nada na agua, um pouquinho menos do que a temperatura normal. Do que o usual. Você precisa produzir mais calorias, para manter a temperatura. A gente é um animal quente, então, não pode ficar muito frio. E quando esta frio, você esta incentivando a termogênese. Tanto queima mais gordura, quanto incentivando a multiplicação de mitocôndrias. E assim você teria a saúde muito melhor. A última, seria você suplementar as vitaminas. A mitocôndria também precisa de vitamina E, vitamina A, essas membranas. Precisa de vitamina B12, B9. Para quê? B9 a gente sabe que é metilfolato. É folato. B12 é cobramina. Essas duas são extremamente importantes quando você multiplica a mitocôndria. Quando a gente divide o celular, a gente também divide as mitocôndrias. Então, quando você faz muito exercício, ou faz nadação na agua fria... Mas, se você tem falta de folato... Na forma que a gente suplementa metilfolato... Eu tenho uma fórmula de metilfolato. Prêmio, se eu tenho metilfolato, eu tenho cobramina... Então, você também consegue reproduzir, multiplicar um número. Para a renovação de mitocôndrias. E assim, essas 4 dicas... Você consegue uma velhice muito saudável. E uma vida muito longa. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.